Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também. E cumprimento também ao Dr. Vítor Constâncio. E nós, nesta audição, naturalmente, iremos abordar aspectos do relatório Costa Pinto, que ficou assim conhecido o relatório da avaliação interna do Banco de Portugal, que dizem respeito a períodos em que o Sr. ainda era Governador do Banco e, portanto, iremos questionar sobre alguns dos aspectos que são aqui relevados. E desde logo um aspecto, gostaria de começar por um aspecto, que foi, no fundo, a base de todas as respostas que deu por escrito na anterior Comissão de Inquérito, que era a questão da impossibilidade de haver uma subida de patamar de supervisão para a Holding EZ. Ora, segundo o que aqui é dito no relatório, em 2009 o Banco de Portugal procurou subir o patamar de consolidação da Espírito Santo Financial Group para a Holding de Topo EZ. Ao que aqui é dito, o BES terá refutado essa possibilidade e, diz o relatório, que o Banco de Portugal não insistiu. Ora, tendo em conta que isto depois criou dificuldades a toda a supervisão do Banco de Portugal face ao BES, como é que justifica não se ter insistido nesta possibilidade de subir o patamar até à EZ? E, portanto, gostaríamos de saber se não considera que isto foi uma fragilidade autoinduzida pelo próprio Banco de Portugal. Não, não creio que tenha sido, sempre, aliás, como respondi ao primeiro inquérito. Sr. Dr. Vítor Constêncio, permita-me só, peço desculpa pela interrupção, mas se entender por bem tirar a máscara, a decisão é sua? É como entender? Bom, suponho que me ouvem perfeitamente. Ok, muito bem. Não, portanto, conforme disse na minha resposta à Comissão de Inquérito, a primeira, esse assunto sempre me foi dito que era muito difícil conseguir isso, e, além de haver um problema de saber se haveria, nessa altura, interesse em fazer essa subida do perímetro. A EZ não era uma holding financeira, não havia, portanto, automaticamente uma razão para poder ser supervisionada pelo Banco de Portugal, e subir a esse nível implicava, digamos, a supervisão. Tem muitas empresas não financeiras com todos os seus problemas. E, portanto, além da dificuldade de não ser uma holding financeira, para se poder invocar qualquer lei europeia que permitisse, de facto, fazer essa subida, havia também este problema mais substancial, de não sendo uma holding financeira, não ser fácil de invocar qualquer disposição que o permitisse, independentemente do interesse de o fazer. E, na verdade, nessa altura, não havia qualquer espécie de suspeita ou informação sobre problemas contabilísticos na SI, que só emergiram muito mais tarde à luz do dia. E, portanto, essa suspeição não era uma motivação para tentar fazer essa subida do perímetro de supervisão. E, enfim, compreendo que não havia grande interesse nisso, dado que não era uma holding financeira e, portanto, era suficiente ter parado ao nível da Espírito Santo Financial Group, que, aliás, nem era durante muito tempo objeto de supervisão por parte do Banco de Portugal. Então, a certa altura, houve a subida da supervisão do próprio grupo bancário para a Espírito Santo Financial Group, que era uma holding financeira. E, portanto, havia argumentos para fazer essa subida, embora se situasse no estrangeiro. A questão era, precisamente, que as relações entre a parte financeira e não financeira do grupo foram um dos problemas que levou ao colapso do BES. E aquilo que aqui é dito é que, em 2009, houve uma tentativa do Banco de Portugal de subir o patamar para as holdings de topo do grupo ESI. E que, perante essa recusa, o Banco de Portugal... Uma recusa do BES, que disse que não queria, perante essa recusa, o Banco de Portugal não insistiu no pedido. Gostaríamos de questioná-lo. Se nos diz que isso era impossível, porquê é que fizeram essa tentativa em 2009? E, se perante a recusa do BES, porquê é que recuaram? O que eu disse é que era, seguramente, muito difícil que isso acontecesse. Não sei em que termos é que aconteceu, para lhe dizer a verdade. Não conheço o relatório Costa Pinto, não tive acesso a ele. Portanto, não posso, digamos, precisar com a informação que o Sr. Deputado tem. Mas a verdade é que, do ponto de vista legal, não houve argumentos por não ser uma holding financeira. Isso terá levado a não insistência, porque se fosse uma questão que pudesse ser acionada invocando legislação, poderia, eventualmente, ter acontecido. Mas, no próprio interesse do Banco, e dado o facto de não haver, nessa altura, quaisquer suspeitas sobre a SIL a própria, os problemas de que já poderemos falar, espero mais longamente, dos grandes riscos punham-se em relação, a partir da Espírito Santo Financial Group. E isso, portanto, não implicava tão diretamente, é assim como tal, mas sim, empresas não financeiras do grupo. E todo o grupo dependia, e vindei a si, e por sua vez, da Espírito Santo de Controlo. Mas pode-nos confirmar que em 2009 tentaram subir a esse patamar de supervição? Não posso confirmar. Não posso confirmar. Com a informação que disponho neste momento, não posso confirmar. E, portanto, não sei em que termos é que isso terá acontecido. Está no relatório Costa Pinto, algum documento, o Banco de Portugal poderá fornecer sobre isso, se existir. Não sei se isso foi tratado em alguma reunião com o Vice-Governador responsável pela supervisão. Não posso precisar, de facto. Não sei se houve alguma carta. Devo dizer que a correspondência em matérias de supervisão não passava pelo Governador, nem passa, nunca passou. Portanto, dada a descentralização dos Vice-Governadores que têm aí o ploro e a correspondência sobre supervisão, ou é assinada muitas vezes pela direção do Departamento de Supervisão, ou pelo Vice-Governador, enfim, em casos mais indicados para esse efeito. De todo modo, o Governador é sempre o responsável máximo de todas as decisões, nomeadamente decisões que impactam depois no futuro, como é este caso, até quando o próprio relatório também nos diz que haveria forma do Banco de Portugal limitar as transferências para as filiais para as quais havia falta de informação, nomeadamente no Panamá e na Suíça. Um outro aspecto que gostaríamos de abordar consigo tem a ver, e está relacionado com este, com a exposição direta do Banco ao Grupo. É dito neste relatório que havia consciência desde 2004, portanto num período em que o senhor ainda era Governador, de que havia demasiada exposição ao Grupo. Aliás, isto era evidente para toda a gente. As relações entre o Grupo e o Banco eram perfeitamente conhecidas desde o momento da privatização do Banco. Por isso, em 2004, o Banco de Portugal recomendou ao Banco um rácio de solvabilidade de 9%, maior do que os 8% que eram exigidos a outros bancos, precisamente tendo em conta esta elevada exposição ao Grupo. Mas depois, em 2008, quando o BES apresenta um rácio de apenas 7,74%, portanto abaixo dos outros bancos e ainda mais dos 9% que estavam recomendados ao BES, o plano corretivo que o Banco de Portugal aplica contempla apenas a parcela para chegar aos 8% e não aos 9% que tinha recomendado. Não considera que o facto, neste caso, o Banco de Portugal, nem o Banco de Portugal cumprir com as suas recomendações, levou também a que outros, nomeadamente o BES, entendessem não aplicar esta e outras recomendações? Muito bem, entramos então no problema dos grandes riscos em geral. Os grandes riscos tinham um limite na altura em relação a empresas do próprio grupo, de 20% dos fundos próprios, das instituições, mais tarde 25%, como sabem, e, no entanto, no contexto da legislação europeia, transcrita em Portugal desde 1994, havia uma disposição legal que previa que, sem quaisquer condições, isto é, automaticamente por efeitos da lei ou pela EGES, dizia o seguinte, no aviso 10 de 1994, número 12, são isentos dos limites definidos no artigo 4, que eram os limites dos 20% ou 25% caso fossem empresas fora do grupo, são isentos dos limites, os riscos que estejam integralmente cobertos por fundos próprios, destes que estes não entrem no cálculo de todos os rácios prudenciais e limites aplicáveis que tenham os fundos próprios por referência. Ou seja, qualquer excesso, opa e legis, e, portanto, no fundo era um direito estabelecido por força da lei que os próprios bancos podiam usar, qualquer excesso em relação aos 20% era abatido ao capital e o resto do capital tinha que respeitar, ou melhor, só se podia abater até o rácio de capital ficar no mínimo legal. E por isso mesmo, e por isso mesmo, o banco nunca teve, enfim, de meu conhecimento, e o que eu seguia em relação a todos os principais bancos eram as informações trimestrais sobre todos os números do banco, eu não tinha o Pelouro, não seguia todos os dias, não passava por minha correspondência, tudo isso é conhecido e, portanto, não tinha conhecimento de tudo, nem das conversas, nem da correspondência que poderia existir, como é natural e assim acontece, e acontecia antes de mim, com os governadores anteriores, por força da lei, era abatido ao capital. E esta não é uma disposição arbitrária, visto que era uma disposição no contexto da Diretiva Bancária Europeia, porque, para além de ser incondicional, não há qualquer condicionalidade associada a esta isenção, é dada por lei, além de ser, portanto, por lei, tem uma justificação prudencial, no sentido em que, sendo abatido ao capital, significa, equivalentemente, uma provisão a 100%, isto é, se o excesso fosse traduzido mais tarde, 100% em perda, estava abatido ao capital, e, portanto, aí o banco mantinha os seus rácios de saudabilidade. Neste sentido, esse abatimento só podia ir até os 8%, que era o mínimo do capital. Portanto, realmente, o banco, durante, enfim, a instituição em causa, durante todo este período, trimestralmente, nunca esteve abaixo dos 8%, porque não se podia fazer a dedução para baixo disso. Li, de facto, nos jornais agora, que havia esse eventual problema dos 7,74, os 7,74 não podem existir, porque o abatimento não podia ir além dos 8%. Se havia um remanescente, esse remanescente era dado um prazo para regularização. E, de facto, no trimestre seguinte e no fim do ano de 2008, a situação estava regularizada. Portanto, foi num curto período que terá acontecido, não o rácio ser menos que 8%, mas haver esse excesso a regularizar, o que foi realizado logo no trimestre seguinte. O que é normal em matéria de supervisão, haver, portanto, estas instruções. Não devo dizer que durante todo o período em que fui governador, nunca me foi chamada a atenção, enfim, com significado, que havia, por essa razão, um problema com esta exposição, uma vez que a lei era clara e, por força da lei, esse abatimento era efeito e dava uma proteção de 100% sobre eventuais perdas em relação a esse excesso. Excesso, aliás, que nunca existiu no grupo bancário BES propriamente. existiu no Espírito Santo Financial Group, mas não existia no banco. E, portanto, mesmo assim, é preciso também considerar que tudo mudou em 2008 e esse excesso teve um aumento significativo no ano da crise, da crise que, obviamente, atingiu o tipo de atividades não financeiras do grupo, construção, hotéis, enfim, tudo o que o grupo tinha em matéria de real estate, tudo isso sofreu a pressão da crise e deu origem a um aumento. E, nesse sentido, em janeiro de 2009, e, portanto, isso justifica que, nesse ano especial de crise, houve medidas em geral em todos os países de algum, como se diz em inglês, forbearance, em relação ao cumprimento por parte dos bancos, porque havia uma situação de pressão circunstancial grave. O banco, portanto, cumpriu os 8%, regularizou o pequeno excesso em relação aos 20% em pouco tempo e, mesmo assim, em janeiro de 2009, o Banco de Portugal escreveu uma carta que eu não assinei, nem, portanto, passou por mim, mas, enfim, porque o senhor deputado disse que o governador é o último responsável, mas isso não significa que tenha conhecimento de todas as decisões que são tomadas permanentemente ao nível do departamento de supervisão. Não tem. Nunca teve, não tive, nem isso existe atualmente. É assim em qualquer grande organização em que há, de facto, uma descentralização legalmente coberta dos assuntos. E, bem, estava eu a dizer que, precisamente, por ter aumentado muito em 2008, esse excesso, em janeiro de 2009, indo além do que estava na lei e usando, digamos, a presuazão moral, enfim, instrumento de último recurso dos bancos centrais, o Banco de Portugal escreveu uma carta ao grupo, à Spirit Sand Financial Group, estabelecendo e solicitando um plano de redução das exposições com vista a assegurar qualquer existência de qualquer excesso até final de 2012. Portanto, isto era, em termos de presuazão moral, uma pressão para que a instituição apresentasse um plano de extinção de qualquer excesso, acima dos 20%, até 2012. O que me parece que veio a acontecer, embora já tudo isso passa o período em que eu abandonei as funções, que foi em maio de 2010, como se lembrará. Ou seja, o Banco de Portugal atuou, portanto, logo em janeiro de 2009, no sentido de estabelecer essa pressão e houve, de facto, uma redução gradual, que, segundo informações que tive agora recentemente, oralmente, com autorização do atual Governador do Banco de Portugal, visto que se tratava de um período do meu mandato, que, realmente, o Espírito Santo Financial Group reduziu até 2012 praticamente todo esse excesso. E, portanto, estes pontos são importantes para perceber que, num período de grande crise, como foi 2008, em janeiro de 2009, o Banco atuou neste sentido que acabo de referir, ainda além do que estava escrito na lei por razões de, subitamente, em 2008, esse excesso ter aumentado. Nunca existiu, porém, ao nível do grupo bancário do BES, portanto, como referi, mesmo durante a crise. Mas é verdade que, em 2004, o Banco de Portugal recomendou um rácio de salvabilidade de 9% para o BES? Sim, claro, e, em 2009, o Espírito Santo Financial Group tinha um rácio de 9. Não teve, realmente, em 2009. Então, mas por que razão? É que o plano corretivo que foi apresentado pelo Banco de Portugal contemplou apenas a diferença para os 8 e não para os 9, que era a sua própria recomendação. Aquilo que temos aqui é o próprio Banco de Portugal a não cumprir com uma recomendação sua. O que estava na lei eram os 8%. 2008 foi um ano de crise, foi um ano em que, em todos os países, se aceitou que os bancos haveria certos recomendáveis limites, não poderiam cumprir transitoriamente, e foi apenas transitoriamente e durante um curto período, porque em 2009, a Espírito Santo Financial Group já tinha um rácio de 9%. E, portanto, isso é perfeitamente compreensível em termos de supervisão bancária que tenha acontecido num período extremo de pressão económica e financeira que foi em 2008. 2009 foi ainda um ano de recessão, mas o Banco, portanto, conseguiu repor a situação de atingir os 9%. E o rácio de salvabilidade no grupo bancário era bastante mais elevado nessa altura, o que era muito importante, visto que era de longe esmagadoramente o principal ativo da Espírito Santo Financial Group. Portanto, aí tem. Eu penso que é importante ter o contexto da época e sei que os senhores deputados têm, uma vez que li para a outra audição chegou a estar marcada e agora repeti uma boa parte da leitura, o relatório da Comissão do Primeiro Inquérito ao caso BES, que é, de facto, um relatório muito completo e bem escrito, devo dizer, e que refere precisamente também todos estes aspectos do contexto da época. é realmente numa situação de crise como a que se viveu nessa altura e a crise foi bem pior para Portugal entre 2011 e 2013, foi bem pior para Portugal, em momentos de crise há, evidentemente, a necessidade de procurar manter os bancos numa situação de salvabilidade, mas ao mesmo tempo compreender que temporariamente pode haver pressões. E, repito, essa situação durou uns meses, visto que em 2009 não só houve a atuação em janeiro de 2009, como houve a possibilidade, enfim, e o Espírito Santo cumpriu os 9% e iniciou o processo de redução do excesso. Falando, continuando no tema da exposição, neste caso, na exposição ao BESA, ao Banco Espírito Santo de Angola, considera-se aqui neste relatório que havia vários sinais que deviam ter suscitado uma atenção do supervisor mais cedo e, particularmente, no ano 2008, quando o senhor ainda era governador do Banco de Portugal, a linha apoio-liquidez do BESA ao BESA subiu num só ano de 20 milhões para 1.750 milhões de euros. Exatamente. E, até ao final de 2010, a linha continua a aumentar, atingindo 3.300 milhões de euros. A nossa pergunta é como é que isto não levanta suspeitas do supervisor, até tendo em conta que, ao mesmo tempo, aumentava o crédito concedido pelo BESA também de forma exponencial, com muito mais dependência destes empréstimos do BESA ao BESA do que, propriamente, a captação de depósitos em Angola, mesmo em relação a outros bancos portugueses que funcionavam em Angola, uma situação muito mais dependente da casa-mãe do que, propriamente, da captação de depósitos. E nós queremos questionar como é que, em 2008, perante este aumento exponencial num só ano desta linha de 20 para 1750 milhões, como é que o Banco de Portugal aparentemente não teve grande atuação? Bom, devo dizer, e é, digamos, um aspecto que, neste caso, lamento que, na altura, não tivesse sido suficientemente, não tivesse sido alertado para essa situação concreta. No entanto, apurando agora na conversa oral que tive com um responsável da supervisão do Banco de Portugal, com autorização do governador, a situação desenvolveu-se do seguinte modo. De facto, como disse, até 2007 não tinha expressão a exposição do grupo ou do banco em relação ao BES. eram os tais 20, 21 milhões de euros. E, de súbito, deu um salto muito grande. Como disse, não fui alertado para esse salto, mas compreendo que esse aumento foi dedicado à subscrição de dívida pública angolana por parte do BESA. O BESA é público, foi em 2008 e 2009, o co-líder da emissão de um programa de dívida pública de Angola num montante total de 3,5 mil milhões de dólares. Portanto, uma verba muito grande. O negócio dos bancos portugueses em Angola consistia bastante em investir em dívida pública angolana. porque era um ativo que, como se revelou, não tinha risco, uma vez que Angola pagou sempre, enfim, juros e amortizações da sua dívida. E o BESA fez o mesmo. E, portanto, esse aumento para verbas acima de um milhão, de mil milhões de euros, foi dedicado à subscrição de dívida pública angolana. um ativo, portanto, sem risco. E isso leva-me a compreender que não me tivessem alertado especificamente para essa questão, visto que o risco, sendo a aplicação principalmente em dívida pública, não era muito grande. e, nesse sentido, só posteriormente, se verificou que, e sobretudo a partir de 2011 e 2010, no fim de 2010, houve um salto enorme na exposição do grupo ao BESA. e o problema é que esse aumento da exposição, que foi realmente muito grande, já vou dar alguns números que, aliás, colhi no relatório de 2015 e não noutro sítio, o aumento desses números já começou a ser dedicado não à subscrição de dívida pública, visto que a carteira de dívida pública no balanço do BESA não aumentou muito depois de 2009, mas sim dedicar a entidades privadas angolanas, gerando um alto risco. É verdade que os outros bancos que atuavam em Angola aplicavam em dívida pública, mas com base no fundear esse ativo com depósitos coletados localmente. Porém, não foi esse o problema que criou mais tarde as grandes perdas do BES no BESA. Não foi, digamos, essa diferença que se traduziria, sobretudo, num risco cambial, visto que se o Estado de Angola desfez a dívida na moeda local, só eventuais variações da taxa de câmbio do Coanze em relação ao euro poderiam justificar perdas, haveria um risco cambial. Mas não foi esse o problema que gerou as grandes perdas no BESA. Foi o problema da extensão, diria exponencial, aliás, está bem reportada na página 83 do relatório de 2015, onde se encontram as taxas de crescimento de explosão do crédito, da parteira de crédito do BESA. 74% num ano, 60 e tal por cento no outro, 50, 40% no outro, e reconstituindo a partir do número final de 2013 de 6100 milhões de euros na carteira de crédito, reconstituindo para trás, usando as taxas de crescimento que estão indicadas nessa página do relatório, vê-se que o crédito total do BESA era em 2008 939 milhões de euros, passou para 1.600 milhões em 2009 e deu um salto para 2.700 milhões de euros em 2010, 3.750 em 2011, 5.100 em 2012 e 6.100 em 2013. Portanto, um crescimento exponencial. E esse crédito era crédito nessa altura essencialmente a entidades privadas locais e que se revelou ser um crédito mal parado e que não teve na parte final do processo, não foi pago e, portanto, conduziu a perdas. Não foi o investimento na dívida pública que causou, portanto, essas perdas. Nem o risco cambial justificaria tais perdas, mas sim esta explosão. Esta explosão do uso do BESA só encontra alguma possível racionalidade porque, enfim, em última análise racionalidade não tem do ponto de vista dos interesses do próprio grupo. Só encontra racionalidade num fenómeno de fuga para a frente a partir de 2010. Porquê? Como já referi, a crise para Portugal entre 2011 e 2013 representou nesses três anos uma descida da atividade económica do PIB de 7%. Na crise de 2008-2009, em 2008-2009, o PIB desceu 2,8% contra 7% na segunda recessão que houve na Europa e que foi mais cavada em Portugal. E, portanto, isso afetou ainda mais a atividade geral do grupo, particularmente na parte não financeira e a atividade em Angola, quer aos outros bancos portugueses, quer, neste período, ao BES e ao BESA, com este crescimento exponencial, permitiu registrar lucros contabilísticos muito significativos, como era o caso dos outros bancos portugueses. E, portanto, suponho eu que isso teria sido a motivação de correr estes riscos inconsideradamente, de facto, e esta explosão do uso do BESA para crédito que não tinha a ver com a dívida pública angolana deveria ter sido travada, de facto, porque foi ela que, em última análise, conduziu às perdas que se verificaram no fim. Portanto, isto dá a cronologia da utilização do BESA pela parte do grupo e do que era inicialmente, e compreendo que a supervisão tivesse considerado que, inicialmente, a aplicação da dívida pública não originava grande risco, como era o caso dos outros bancos portugueses que atuavam em Angola, e não tivesse sinalizado nem ao Conselho, nunca foi matéria de discussão apresentada pelos serviços ou pelo vice-governador sobre essa exposição em 2008 e 2009 que estava associada a esse investimento na dívida pública. Nós compreendemos as responsabilidades do seu sucessor que aqui quis ressalvar e, de facto, não há dúvidas, mas também já tivemos aqui a oportunidade de lhe colocar questões. Aqui estamos a perguntar sobre este período em concreto em que o senhor ainda era governador e quando nos diz que ninguém o alertou sobre este aumento brutal de exposição de 20 para 1750 milhões perguntamos quem é que o deveria ter alertado e se o senhor como governador não tinha acesso ou não procurava ter acesso a estes dossiers mais importantes da supervisão bancária porque ainda assim era o governador do Banco de Portugal. Claro, que não segue os assuntos da supervisão não despacha com os serviços não vê a correspondência dos serviços e obviamente que eu deveria ter sido alertado pelo vice-governador na época. Se ele próprio foi alertado pelos serviços coisa que também não sei dizer como é natural visto que havia esse contexto havia esse contexto e havia sobretudo também o que estava previsto na lei europeia e na transposição para Portugal dessa legislação que quando a supervisão era feita numa base consolidada se podia portanto não considerar os riscos dentro do grupo visto que a supervisão era consolidada e portanto todo o balanço e toda a conta de resultados neste caso do BESA aparecia nas contas quer do Espírito Santo Financial Group quer do grupo bancário bancário BES e o que eu seguia naturalmente eram os números todos dessa supervisão consolidada exceto quando me chamasse a atenção para algum problema mas os números dessa supervisão consolidada nunca indicaram visto que como eram riscos intragrupo em relação a uma filial isso não aparecia explicitamente traduzido nas contas consolidadas que eu seguia naturalmente em relação aos principais bancos portugueses embora não tivesse o ploro da supervisão e essa responsabilidade e o que está aqui em causa gostaria também de dizer isso não são questões pessoais são questões institucionais é a instituição no seu conjunto que tem as funções o governador é responsável em geral mas o que há que dilucidar e isso está bem analisado no relatório de 2015 são os aspectos institucionais que terão condicionado as decisões de supervisão que foram tomadas nessa altura não é uma questão pessoal nem eu aqui represento neste momento a instituição como é evidente e portanto o que estou a testemunhar é o que posso dizer sobre o que aconteceu e o contexto que é importante sublinhar para se compreender e esse é um dos grandes objetivos desta comissão como da anterior é compreender o que se passou por um lado e sempre com o objetivo final de tudo ser melhorado em relação ao futuro na supervisão de facto todo o período anterior a 2008 mudou com a crise por exemplo só para dar um exemplo até ao fim de 2005 os ratings da Espírito Santo Financial Group e depois do grupo bancário eram da Moody's que é digamos perdão da Standard & Poor que é mais exigente reconhecidamente das agências de rating até 2005 o BES tinha uma classificação em relação a risco de longo prazo de A2 em 2006 subiu para A1 e manteve o A1 em 2007 em 2008 e em 2009 melhorou o rating e o risco de curto prazo também dado pela Standard & Poor's era A- até 2005 e subiu para A em 2006 2007 2008 isto eram informações que eu seguia naturalmente visto que antes de 2008 havia confiança nas agências de rating e havia muita confiança nos auditores e revisores de contas isso enfim foi tudo posto em causa como também a relação aos supervisores digamos oficiais em todo o mundo a seguir à crise de 2008 como bem se sabe mas esse era o ambiente em que se vivia e exercia a supervisão nesse período tudo mudou mesmo depois no plano legislativo com as decisões tomadas em Basileia e na União Europeia depois da crise como é natural e para compreender o contexto da época é importante digamos recordar estas realidades que também incluem é um último aspecto que menciono que em 2006 Portugal foi sujeito a um chamado programa de análise de estabilidade financeira por parte do Fundo Monetário Internacional é uma atividade é uma das prerrogativas e atividades do Fundo Monetário Internacional que foi criada enfim já no 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 princípio a seguir à crise asiática de 98 esses FZAPs e que implicam não apenas uma missão curta do Fundo em Portugal mas muitos meses de presença dos analistas do Fundo em cada um dos países que é sujeito a esse exercício que é muito profundo que fez testes de esforço em relação aos bancos portugueses e que concluiu e permito-me só enfim recordar muito brevemente concluiu em 2006 que o enquadramento regulatório português é sólido e altamente concordante com os padrões internacionais a supervisão das instituições financeiras pelo Banco de Portugal é ativa profissional e bem organizada nos últimos anos as autoridades investiram consideravelmente no desenvolvimento de uma vigilância macroprudencial de alta qualidade o que foi confirmado depois no relatório final do chamado exame do artigo 4 que é um exame anual em 2007 no ano seguinte o sistema financeiro português mantém-se sólido e bem supervisionado e parece ter suportado relativamente bem as tensões recentes nos mercados financeiros isto para dizer que estas informações do exterior num programa deste tipo mais os ratings mais as contas certificadas levavam a uma perspectiva sobre este grupo que não indiciavam na altura uma situação iminente de grande risco que realmente não era iminente nessa altura e isso é importante compreender na atividade do supervisor que em Portugal como noutros países não previu tudo não antecipou tudo é um facto mas enfim é um facto que acontece quando grandes crises ocorrem inesperadamente como foi o caso com proveniência como se sabe a partir dos Estados Unidos quando diz no início da sua longa resposta que o governador não segue a supervisão bancária uma coisa é dizer-me que não tem esse pelouro diretamente outra coisa é dizer que não segue sobretudo quando estamos perante um grupo com esta importância e que neste ano 2008 no mesmo ano aumenta esta exposição obesa desta forma e o senhor não teve essa informação e no mesmo ano que incumpre num trimestre com o raciocínio de salvabilidade e depois durante um trimestre fica abaixo do valor que não fica abaixo porque não podia ficar a aplicação da lei implica que o abatimento aos capitais próprios é até aos 8% portanto ficou com um excesso de exposição que foi corrigido em poucos meses que é facto é que há vários elementos deste ano 2008 que deveriam suscitar ao governador pelo menos um acompanhamento mais próximo e aqui estou a fazer um comentário se me permite um acompanhamento mais próximo àquilo que se estava a passar no banco mas passamos para 2009 e gostaria que nos explicasse um bocadinho melhor este acordo com o CMVM relativo à venda de produtos financeiros ao balcão porque é um dos aspectos que também é aqui mencionado no relatório da avaliação interna porque ao que parece ficou aqui uma terra de ninguém ou seja havia um acordo que nem sequer estava formalizado nem em lei nem em acordo escrito estava apenas em regulamentos internos de cada uma das instituições mas não havia nenhum acordo formalizado e o que significa que o Banco de Portugal não se pode eximir das responsabilidades que tem relativamente à venda destes produtos ao balcão embora houvesse esse acordo de alguma forma informal entre o Banco de Portugal e a CMVM gostava que me explicasse um pouco melhor este acordo porque é que nunca foi formalizado e se considera que o Banco de Portugal deve ou não assumir as suas responsabilidades na venda de produtos financeiros ao balcão o dito memorando ou entendimento com a CMVM era a expressão fiel do que estava nas leis e nas competências de ambas as instituições e era muito claro que os aspectos de conduta de mercado e da autorização e comercialização de produtos financeiros era da responsabilidade da CMVM por exemplo no tal no tal exame do fundo monetário que já referi disse o seguinte a supervisão prudencial é a responsabilidade do Banco de Portugal e do Instituto de Seguros por o caso dos seguros enquanto a supervisão das regras de conduta das instituições de todos os setores no mercado de títulos é da responsabilidade da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários isto era o que dizia a lei e o tal memorando não alterou em nada os termos da lei e de facto havia essa especialização e não uma sobreposição no sentido que o Banco de Portugal tinha a supervisão das instituições e da sua salvabilidade e liquidez mas não a supervisão da conduta e da natureza e da autorização dos produtos financeiros que eram emitidos pelas instituições e essa separação era bem clara na lei isto foi digamos conversado no contexto do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros que foi criado por uma iniciativa em 2000 para coordenar as atividades e as informações dos vários supervisores setoriais e deu origem a esse entendimento porque também houve problemas de interpretação em relação a outras instituições financeiras e a comercialização de alguns produtos financeiros que de facto era a da responsabilidade da CMVM o Banco de Portugal só teria que intervir e interveio mais tarde quando os números ganharam outra expressão do ponto de vista prudencial da entidade bancária no sentido que tornando-se os números os montantes dessas emissões muito grandes em 2011 2012 e 2013 o Banco de Portugal interveio do ponto de vista da reputação e do aspecto prudencial da instituição e não pela natureza dos ditos títulos portanto em suma para dizer que o memorando de 2009 não alterou em nada nem acrescentou nada foi apenas clarificador do que estava nas leis e nas competências das instituições que asseguravam a supervisão em Portugal e isso justifica portanto o que foi feito nessa altura e que foi uma clarificação que nas relações internas e no contexto do Conselho Nacional de Supervisores foi útil mas não foi mais do que isso pois aquilo que nós lemos aqui neste relatório contradiz aquilo que o senhor está a dizer por exemplo diz aqui que esta salvaguarda da competência do outro organismo não envolve qualquer transferência de competência legal nem qualquer redução do âmbito da supervisão comportamental que continua a ser da responsabilidade do Banco de Portugal a supervisão é muito claro na lei se ler a lei da CMVM a supervisão comportamental de conduta de mercado da natureza dos produtos que são vendidos é da responsabilidade era e é da responsabilidade da CMVM pronto então há aqui uma contradição haverá mas eu não conheço eu não conheço o relatório e não é uma contradição a comissão a comissão da Costa Pinto teve aparentemente outra opinião sobre a lei o que é legítimo que possa ter o problema é que nestas contradições isto a dizer é que a lei quer dizer é muito clara o Banco de Portugal não tem essa competência de supervisão comportamental e de conduta de mercado e da natureza dos produtos financeiros que são emitidos pelas instituições tem apenas a supervisão das instituições e da sua saudabilidade e liquidez a partir de certa altura se essas emissões pela sua dimensão podem criar um risco a começar reputacional porque evidentemente do ponto de vista legal o passivo correspondente a essa emissão de títulos era das empresas não financeiras o Banco procedia à sua comercialização mas formalmente não era responsável por esse passivo mas a partir de certos montantes que se verificaram posteriormente já na tal altura da segunda crise isso poderia afetar a reputação da instituição bancária porque não sendo responsável tinha apesar de tudo a responsabilidade de estar a comercializar esses produtos e por isso nessa altura o Banco de Portugal entreveio para proibir a continuação dessas emissões segundo li no relatório de 2015 e muito bem mas do ponto de vista prudencial da instituição não por causa da natureza ou comportamento da emissão desses títulos que foram autorizados pela CMVM e que foram emitidos e comercializados aos balcões do Banco aos balcões e a clientes institucionais O problema é que as coisas são tão claras como diz mas aparentemente ninguém viu os problemas que estavam a acontecer na venda do papel comercial eu queria passar a um último tema que tem a ver com a PwC que depois de 10 anos cessa funções de auditor externo do grupo e do banco em 2002 a 30 de abril de 2002 o Banco de Portugal de alguma forma surpreendido com uma decisão de abandonar assim um cliente com esta importância envia uma carta à PwC a perguntar se havia alguma razão ou algum facto que fosse do interesse do Banco de Portugal e que tivesse motivado esta saída passados 10 anos como auditor externo a 6 de maio a PwC responde dizendo que era uma mera situação de comum acordo entre as partes ora na última comissão de inquérito ao BES José Pereira Alves da PwC apontou como razões adicionais o incumprimento de regras básicas de governação na holding da Spirit and Financial Group e no BES e ainda o facto de Ricardo Salgado acumular a presidência de vários órgãos sociais do grupo concentrando informação e impedindo o trabalho dos auditores externos gostaríamos de saber se alguma vez estas razões foram do conhecimento do Banco de Portugal e se nesse caso se a PwC mentiu por omissão na carta de 6 de maio de 2002 o que lhe vou responder é o seguinte foi-me feita essa pergunta também no primeiro inquérito que eu respondi por escrito a pergunta tinha a ver com a existência de uma ou duas reuniões no Banco de Portugal com a PwC e a pergunta era se eu tinha estado presente se tinha sido informado se não tinha criado suspeitas já em resultado dessa saída e o que eu respondi foi que não participei nessas reuniões não fui informado sobrinho aliás que precisamente a carta em que o Banco de Portugal depois dessas reuniões em que não foi esclarecido de nenhuma informação que pudesse ser relevante para a matéria de supervisão o Banco de Portugal resolveu formalizar escrevendo uma carta à PwC que teve a resposta que já referiu e a carta é clara a dizer que não havia não teve por base factos notáveis ou relevantes que no nosso entender pudessem constituir matéria de interesse para o Banco de Portugal na perspectiva do exercício da sua atividade de supervisão portanto a PwC não disse nada ao Banco de Portugal sobre essa matéria e portanto eu enfim era público que a PwC tinha saído do BES mas para além disso não tive mais qualquer outra informação porque não tinha que ter resposta é claro devo também sublinhar que a carta que foi enviada para para a PwC foi assinada pelo Diretor-Geral da Supervisão e a carta da PwC também lhe é dirigida sendo toda esta correspondência não passa pelo governador não passava não passou e não passa pelo governador portanto não houve razão para a partir dessa saída e da substituição pela KPMG ter digamos surgido uma suspeita que levasse a quaisquer medidas o Banco de Portugal fez as diligências junto da PwC e obteve estas respostas e mais nada portanto do ponto de vista do Banco de Portugal nada mais havia que fazer a não ser esta preocupação de obter informações devo aliás dizer que a lei portuguesa obriga as auditoras a informar o Banco de Portugal imediatamente não é posteriormente mas obriga os auditores a informar o Banco de Portugal de qualquer facto relevante das instituições que auditam em relação a matérias legais ou outras que possam ter implicações na saudabilidade ou liquidez das instituições portanto essa obrigação existe se é cumprida ou não não posso dizer mas enfim são estes os fatos sim senhor presidente é só muito rapidamente fazer um comentário porque este caso de haver uma auditora que falta à verdade junto do supervisor também demonstra aquilo que é os problemas deste modelo de supervisão dito independente e o facto de haver funções do Banco de Portugal funções de auditoria que são confiadas a instituições que são estas grandes quatro consultoras que também prestam consultoria aos próprios bancos que são pagas pelos próprios bancos e que há aqui um claro conflito de interesses e que demonstra o fracasso deste modelo de supervisão que é um fracasso das falhas dos seus protagonistas no qual o senhor se inclui tanto no caso do BES como no caso do BPN mas é um fracasso do próprio modelo de supervisão que neste caso fica bastante evidente muito obrigado senhor presidente se me permite senhor presidente é um comentário breve a esta circunstância bom esse neste aspecto concreto do modelo de supervisão isso resultou resulta da lei europeia das diretivas bancárias não é lei portuguesa e foi muito reforçado em 2005 quando por legislação europeia foram dados aos auditores muito mais poderes do que tinham anteriormente até 2005 os supervisores nacionais neste caso o Banco de Portugal por exemplo era a instituição que definia o plano contabilístico dos bancos e qualquer interpretação sobre o plano contabilístico tinha que ser aprovada pelo Banco de Portugal e no fim de cada ano os bancos vinham com um rol de pedidos de esclarecimento sobre o plano contabilístico e como deviam registrar as coisas a partir de 2005 isso acabou passaram a ser os auditores os únicos responsáveis por lei europeia os únicos responsáveis pela verificação e auditoria das contas e passaram a ter portanto muito mais poder do que tinham e isso não foi uma determinação nacional só para esclarecer que digamos a legislação europeia e diria internacional mas neste caso europeia muito concreta a partir de 2005 transformou os auditores numa peça da sociedade para a supervisão das instituições neste caso financeiras numa peça importante em que como disse até 2008 havia em geral confiança internacionalmente em relação a esse papel das grandes auditoras e que posteriormente enfim foi enfraquecida embora esta legislação que há estes poderes às auditoras permanece é esta que está em vigor saiu uma regulamentação comunitária em 2003 e entrou em vigor em 2005 com estas disposições que retirou aos supervisores nacionais bastante poder de conhecimento e intervenção na atividade dos bancos neste caso muito obrigado sobre todo a Cecília Meireles por favor Obrigada Sr. Presidente